162 milhões de reais foram economizados durante o horário de verão. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, a NS, essa economia foi possível porque com o horário diferenciado, não foi preciso adicionar mais energia de usinas termoelétricas para garantir o abastecimento do país nos horários de pico. O horário de verão terminou no último sábado, quando os ponteiros dos relógios foram atrasados em uma hora, em estados do sul, sudeste e centro-oeste do país.